Bem-vindos, é de ser tudo os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esporte. Hoje nós temos outro tier list agora para classificar as metralhadoras leves. As metralhadoras leves são armas pesadas. Ah, Ogro, por que chama metralhadora leve? Porque a metralhadora tradicional precisa de dois homens para carregar, né? A metralhadora chamada metralhadora montada, ela é realmente pesada. Então a metralhadora leve ainda é um equipamento bastante penoso de carregar sozinho, mas é viável que um homem consiga manuseá-la, né? Aí tem sempre o exemplo do Rambo, né? Com aquela, a gente chama até a metralhadora leve de rambão, né? Nos jogos aí, porque o Rambo fica realmente com essa metralhadora que tem pentes enormes, enfim. Ela tem suas próprias características. E nos jogos, não vou me alongar muito, já falei isso em outros vídeos, mas elas têm, em geral, um atraso para atirar. Elas são metralhadoras, elas são armas usadas para supressão. Elas atiram bastantes cartuchos sem interrupção, muita munição de uma vez. Algumas têm pentes de 200 balas, carregadores de 200 balas, tambores, né? Não são pentes, são tambores de 200 balas. E tem essa característica de serem eficientes, inclusive, a bastante longa distância, né? O dano dela não decai muito, não são armas muito ágeis, não são armas interessantes para trocas curtas, né? Trocas à curta distância, mas elas brilham à longa distância. Vamos começar, então, com a MK9 Bruin, que já esteve lá em cima. Hoje ela é metinha, depois de dois nerfs. Um nerf na distância, outro nerf no dano. Mas a Bruin ainda é legal. Tem jogadores profissionais, inclusive o glorioso Nine Next, usando a Bruin, o Snarf gosta bastante da Bruin. E ela, durante muito tempo, foi a única metralhadora leve que julguei viável no jogo. Falava assim, se você quer jogar de metralhadora leve, usa a Bruin e é uma boa. A Bruin tem características muito interessantes, principalmente focada no recuo dela, que é muito previsível. Então, ela tinha alcance, ela tinha poder de fogo, ela tinha dano e tinha um recuo bastante manuseável. Além de um pente que não era muito estendido, não deixava a arma tão lenta, que era o pente de 60 balas, a conversão da Bruin de 60 balas. Então, ela continua boa, só não é tão poderosa quanto antes, principalmente a distância, né? Tá aí em metinha. A Roger 26, eu vou colocar aqui em Precisa de Amor. A Roger 26 tem status muito parecidos com o status da Kilo. É uma metralhadora leve que teve o seu delay para disparo, o seu atraso da câmera aberta retirado do jogo. Então, ela é praticamente um rifle de assalto. É um rifle de assalto bastante parecido com a Kilo 141, porém mantém as características de metralhadora leve, que é mais atraso para puxar a mira, uma velocidade de movimento um pouco menor, uma velocidade de recarga um pouco maior. Não tem motivos para você usar uma Roger 26 ao invés de usar um rifle de assalto. A SA-87, ela também tem a mesma característica. Ela foi praticamente transformada num rifle de assalto pelo time de desenvolvimento da Infinite Ward. Ela não tem atraso para atirar, porém é uma arma bastante pesada. Você usa a SA-87 pegando ela no chão. Agora, na Season 6, ela está disponível como loot branco, loot verde. É uma boa arma, principalmente se você for pensar no dano dela, que é 50 na cabeça, 40 no peito. É basicamente o dano de uma K, que dá 42 no peito. Então se aproxima ali das armas com calibre 7.62. E aí eu coloco na classificação de arma boa. É uma arma viável, tá? A M91, velho, puta merda, não é uma arma ruim. Ela cumpre o seu propósito, mas ela é muito pesada. Muito pesada. Assim como os metralhadores leves geralmente são. Então não é meme, o poder de parada é legal, a cadência é legal, o recuo não é absurdo. Mas é muito pesado. Quem pegou o damasco aí sabe que as metralhadoras leves não são brincadeira. E é isso. Não tem muito o que fazer, falar da M91. A M34, velho, meu Deus do céu. Puta merda. Cara, vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a M34 como uma boa arma. Pelo exagero, tá? Ela é uma arma full exagero. Ela tem duas vantagens. Ela tem um TTK altíssimo. Ela vomita as balas dela. Vomita as balas dela. O tempo de recarga dela não é tão alto, porque ela trabalha em tambor. Ela não trabalha com aquela bolsa de munição. Mas é a metralhadora leve. É a arma mais pesada do jogo. É a arma mais pesada do jogo. Tem 83% de velocidade de movimento. O tempo de ADS dela é sofrível. Sofrível. Se você vai puxar a mira dela na frente de alguma pessoa, principalmente no multiplayer, esquece. Você tá frito. Mas como causa dano? Tem gringo que usa essa arma no solo pra derreter adversários. É uma arma que você puxa, que você tá mirado. E ela dá um dano absurdo. Ela tem um TTK baixo. Ela é deletadora de quem der bobeira na frente. Mas não é nada muito fora da curva, justamente pelo peso dela. Pelo peso dela. Então vou colocar no boa aqui, com ressalvas. É uma arma que chama a atenção, que tem as suas forças, mas que tem também as suas fraquezas muito bem definidas. PKM, metinha, queridos. Brother, se vocês não se ligaram no quão forte é a PKM, no quão interessante é a PKM. A PKM tem um recuo muito bem definido, fácil de controlar. Tem um poder de parada bom e tem eficiência à distância. Talvez ela atualmente seja muito mais eficiente que a Bruen, inclusive. Na minha opinião, a PKM disputa lugar com a Kilo 141 pra arma mais eficiente à distância atualmente. O grande problema é que metralhadoras leves são pesadas. Ela tem mais dificuldade de puxar a mira. Ela tem um tempo de recarga bem longo. E ela tem a sua velocidade de movimento, né? Não é aquilo tudo. Então você precisa sempre ter uma side weapon pra você poder puxar e correr um pouco melhor. Uma 12, uma submetralhadora. O que é geralmente o caso. Mas é uma arma que é chata, por exemplo. Se você não tiver com amplificado pra trocar pra uma metralhadora leve. É aquela mula de você puxar a arma até mirar. É tenso. É tenso manusear uma metralhadora leve. Mas em questão de poder de parada, a longa distância, a média distância, a PKM rasga demais. Anotem o que eu tô falando. Se a Kilo 141 tomar um nerfinho, pode ser um nerf leve. Leve. A PKM vai começar a ver jogo demais. Demais. Porque é uma arma forte. É uma arma nervosa. Se você nunca testou a PKM, dá uma olhada porque vale a pena. E aqui simbolizada pelo nosso Riot Shield, nós temos a Finn. A Finn que foi introduzida aí no meio da Season 5. E eu falei na minha live. Eu falei, ó. Eu falei, essa arma aí vai cair no esquecimento. Tô colocando aqui em Precisa de Amor. Eu falei, essa arma vai cair no esquecimento. Todo mundo, ah, que o Nine falou que é roubado. E o Tony Boy falou que é roubado. Vai quebrar o jogo. Depois de ter jogado meia hora com a arma, eu saquei qual que era a da metralhadora. E eu falei, brother, isso aqui não vai durar. Isso aqui não vai durar. Vai cair no mesmo... Na mesma vala da Galil, por exemplo. A galera vai empolgar um pouco, vai usar e depois vai ver que não vale tanto a pena. A Finn, ela é muito boa em termos de TTK. Ela tem um recuo bastante errático. Ela vomita as balas. A grande questão é que ela não tem multiplicador de dano na cabeça. Nunca vi isso. Uma arma que atira e dá o mesmo dano na cabeça e no corpo. Ok. As 12 têm essa propriedade. As shotguns dão praticamente o mesmo dano na cabeça e no corpo. Mas em relação à metralhadora leve, isso não cola. E é uma metralhadora leve que tem um nicho muito específico. É uma metralhadora leve pra perto. É estranhaço. É estranhaço, né? É... Causa a mesma estranheza que a SPR-208 Sniper, né? O Sniper de atirador. O rifle de atirador, que foi o último a entrar no jogo. Que perde eficiência à distância. Pô, um rifle de atirador é pra você acertar alvos à distância. Como assim ela vai perdendo dano à distância? Não é pra você usar um rifle de atirador mais pra perto? É o caso da metralhadora leve. A metralhadora leve não é uma arma pra você vomitar as balas? Pra você conseguir supressão em cima do alvo? Pra você ter muita cadência? Essa arma tem cadência. Ela vai vomitar as balas. Mas... Cadê o dano? Cadê os multiplicadores? Cadê o alcance? Ela perde bastante dano com a distância. Então tá ali na beira do meme, tá? E não tem multiplicador na cabeça. Tá na beira do meme, beira do meme. Mas pelo potencial de kill à curta distância, eu não coloco ela lá. Eu coloco ela aqui. Não precisa de amor. Essas armas precisam ser colocadas aí em... Colocadas em circulação pela Infinite Ward. Não é possível que as metralhadoras leves sejam tão... Tão deixadas de lado assim. Lembrando que são armas que são exclusivas pro Warzone, né? Na CODLEAGUE, as metralhadoras leves, assim como os lançadores de foguetes, não são permitidos. Então não tem nenhum motivo pra Infinite Ward não mexer nessas armas. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram dessa tier list e se vocês concordam. Deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como Ogro. Um beijo do Ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri